Vamos falar sobre uma prática poderosa e mágica para atrair a pessoa amada. Esse método envolve o uso do laço mágico e a repetição do nome da pessoa sete vezes. Quando realizada com fé, essa prática pode fazer com que a pessoa te procure em sete minutos, sete horas ou durante os sete dias da semana. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Para começar, pense intensamente na pessoa desejada. A prática é simples. Basta repetir o nome da pessoa sete vezes. Toda vez que você visualizar o laço na sua mente, imagine que ele está envolvendo você e a pessoa amada, criando essa conexão mágica entre vocês. Esse laço é poderoso e quando realizado corretamente, fará com que a pessoa te procure. Respire fundo, sinta-se feliz e preparado e você vai visualizar o laço mágico enquanto repete o nome da pessoa amada sete vezes. Sinta cada laço envolvendo a pessoa e conectando vocês de forma mágica e repita o nome da pessoa sete vezes. Nós vamos fazer isso juntos? Visualize que você e a pessoa estão atados por um laço. Você pode fechar os olhos, se você preferir, para se concentrar melhor na técnica. E você vai falar o nome da pessoa e eu vou dar um comando. Vamos lá! Chame a pessoa em voz alta, se você puder. Se você puder, chame em voz alta. Se não, chame nos seus pensamentos. Diga o nome da pessoa. Perfeito! Vocês estão conectados. Ele já está pensando em você. Agora, pela segunda vez, diga o nome da pessoa. A energia está agora subindo. A conexão está aumentando. Ele sente uma atração incontrolável. Pela terceira vez, diga o nome da pessoa. Sinta a energia mágica fluindo entre vocês dois. O laço está se fortalecendo e a conexão está se intensificando. Vamos para a quarta vez. Sentindo a força desse laço mágico, diga o nome da pessoa. A atração está se tornando irresistível. Ele não consegue parar de pensar em você. Agora, pela quinta vez, repita o nome da pessoa. A energia está vibrando. A conexão está quase completa. Ele sente uma vontade fortíssima de estar ao seu lado. Pela sexta vez, diga o nome da pessoa. Sinta como a conexão entre vocês se fortalece a cada repetição. A magia do laço está quase no seu ápice. Finalmente, pela sétima vez, repita o nome da pessoa. O laço mágico está agora totalmente formado. A conexão entre vocês é inquebrável. Ele já está pensando em você intensamente e está irresistivelmente atraído para você. Ele nunca sentiu isso antes. Respire fundo. Relaxe. E sinta essa conexão mágica envolvendo vocês dois. Visualize a pessoa amada procurando por você, desejando estar ao seu lado. A magia do laço está trabalhando a seu favor. Agora ouça esses comandos, enquanto você visualiza a pessoa amada envolvida nesse laço com você. Sete laços prendem você. Sete nós mantém você perto de mim. Um para cada um dos sete dias da semana. Me procure em sete, quatorze, vinte e uma horas. Todos os dias da semana. Sete, quatorze, vinte e um dias. Eu atraio você no poder dos sete. Eu dou um laço no seu coração. E eu desperto o seu desejo por mim. Me chame. Me chame. Me chame. Essa prática é muito poderosa e deve ser feita com fé e intenção pura. Ao terminar, sinta a conexão e a energia que você criou. E confie que a pessoa amada virá até você. Você pode repetir essa prática quantas vezes quiser. reforçando a energia e a conexão entre vocês. Acredite no poder do número sete e na força do laço mágico. E está feito. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até.